E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pegou um bicho bonito aqui O Gapitinho E aí E aí Calma aí Tirar Putinho Passa aí pra me tirar Só no beicinho Só no beicinho Só no beicinho Carrapaz E aí 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 Acho que isso aqui é meio frito Vou tá pequena demais E aí E aí E aí E aí Vem Vem Gapitinga E aí E aí Tá pequeno ainda E aí E aí E aí Crescer mais um pouco E aí 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 tá aparecendo tá aparecendo a massinha do chicó aqui ó quando elas estão embaixo eu agarro mesmo é a massinha do chicó tem outra o cara passou botando aqui e não pegou o cara passou aqui na gola ia batendo e não pegou o peixe rapaz vem outra ela tá maiorzinha rapaz outra pirapitinha cadê as grandonas aí vai cardume de papitinga pegar um porro dono se eu pegar uma grande se eu pegar uma grande eu levo se eu pegar uma pequenininha essa daqui não fala não peraí rapaz vem cá quem é você piranha que tamanho dessa piranha piranha eu não quero quero pirapitinga só no beicinho só no beicinho tchau não meteu o alicate aí vai pegou garrapate tá rodando muito outra piranha daquela monstrona tem demais tem demais pelo olho da bicha situação isso tem muito dessa piranha aqui detalhe ela come massa ai sai daí porque torar o o alicate vai embora tem muito aí pior que elas comem essa massa cara pegou aqui pacou mas tá miúdo pacou vai ser solto começou a chover galera tá vamos sair rapaz bem fisgado hein olha aí pacou aqui não pacou graúdo levar pra fritar bora ver se tem outro aqui tá tão bom vem começar a churrascar rapaz pegou o negócio aqui deixa eu ver o que que é o carro pacou rapaz rapaz muita essas rapaz calma aí que eu vou te soltar rapaz tem demais rouba rouba uma isca rouba rouba isso egt para o que é Obrigado por assistir.